Estamos com essa motocicleta aqui, uma CG150 Titan, ela está com sintoma de falha E para identificar, a primeira coisa que é padrão, que a gente sempre faz É conectar aqui no DLC da motocicleta a ferramenta Para verificar se tem defeito passado armazenado na lâmpada 1000 A gente começa a fazer o diagnóstico pelos defeitos passados Ao conectar a ferramenta, foi identificado que a motocicleta não tem código de defeito passado Mas, identificamos que ela está no mapa 3 de combustível Ou seja, ela está operando no mapa 3 de combustível Nada de errado com isso, se ela estivesse com o tanque com álcool lá dentro Mas nesse caso, essa moto só tem gasolina no tanque Então, pode ser que o sintoma de falha seja por incompatibilidade do combustível com o mapa de combustível Mapa 3 significa que a moto teria que ter uma grande quantidade de etanol, ou seja, de álcool dentro do tanque Como só tem gasolina e ela está acusando o mapa 3 A central não está conseguindo identificar o combustível adequado Aqui neste caso, a gente vai fazer o reset manualmente do mapa 3 para o mapa 1 de combustível Vou fazer a sequência passo a passo aqui para vocês verem como é que faz Bom, aqui no nosso caso, você localizando o conector do DLC Primeiro passo, colocar a ferramenta, o jumper Que é nada mais do que um curto proposital Ah, mas eu não tenho o conector jumper Não tem problema Você vai lá e conecta com este pinguelinho para cima Com apenas um clips, você vai fazer a conexão aqui, o jump manual Nos dois fios do lado esquerdo Pronto, já está feito aqui o nosso jump Só que tome muito cuidado, tá pessoal? Para fazer a conexão correta Eu recomendo fortemente vocês terem esta ferramenta aqui Para fazer a conexão, o jump proposital Para não ter perigo de errar Se você errar esta conexão, corre o risco de você queimar a central da motocicleta Bom, o primeiro passo então, fez o jump A partir do momento que você fez o jump A gente vai fazer a sequência Que é o reset do mapa de combustível Bom, agora que já está feito o jump proposital aqui no conector do DLC Você vai manter aqui o jump conectado Acelera a moto 100% Liga a ignição A lâmpada álcool, ela vai acender e vai se apagar Aí a gente espera 4 segundos e solta o acelerador totalmente Ela vai mudar para o tipo de 3 piscadas Aí a gente tira o conector Coloca o conector rapidamente Se a lâmpada ficar acesa É sinal que o procedimento deu certo Vamos fazer na prática para ver Acelerou 100% Jump conectado Liga a ignição Após ligar a ignição Você espera apagar a lâmpada álcool 4 segundos é contado Você solta 100% o acelerador Mudou para o tipo 3 piscadas a lâmpada álcool Tira o conector e conecta novamente bem rápido Se a lâmpada álcool ficou acesa É sinal que o procedimento foi concluído com sucesso Aí você desliga o interruptor de ignição Pode retirar o jump Bater na partida que a moto vai pegar E para verificar se deu certo Ela está operando agora no mapa 1 Você pode conectar novamente O jump E vai verificar aqui o padrão de piscadas da MIL Não tem defeito passado E parou de acusar o código de 3 piscadas Ou seja, agora essa motocicleta aqui Está operando no mapa 1 de combustível Que seria o padrão correto para o tanque somente com gasolina Bom, você deve ter estranhado não ser a voz do Ivan ali no vídeo Para quem não me conhece Eu sou o professor Caio Pixos Especialista em Injeção Eletrônica Sou parceiro do canal do Ivan Motoshow Essa aula que eu trouxe para vocês É sobre como fazer o reset em motocicletas flex Que estão com problema de mapa de combustível Agora detalhes importantes Antes de você fazer esse procedimento na prática Primeiro, certifique-se de que a moto não tenha nenhum código de defeitos passados armazenado Porque se tiver, não vai funcionar o sistema de reset Outro detalhe Certifique também de fazer esse reset somente depois que você garantiu Que a motocicleta tem 100% de gasolina dentro do tanque Pois esse procedimento só deve ser feito Depois que a moto estiver com 100% de gasolina dentro do tanque E sem nenhum código de defeitos passados armazenado no sistema Esse procedimento serve para várias coisas Para a moto que está falhando e está operando no mapa errado de combustível Também você deve fazer esse procedimento de reset da central eletrônica Sempre que você efetuar troca de componentes Como bomba de combustível, sensores, atuadores, central eletrônica Ou até mesmo quando você fizer algum reparo no motor Como substituição de cilindro, pistão, anéis, retífica de válvulas Ou também nas outras condições que diz lá dentro do manual de serviço da motocicleta Esse procedimento de reset para as motocicletas Honda até 2015 Todas as que são flex é desse jeito que faz Da 2016 em diante é diferente o procedimento E as motocicletas que são mix também é um pouco diferente de fazer esse procedimento Exceto a motocicleta CB250F Twister Que opera flex 2016 em diante É diferente o procedimento de fazer esse reset do que das outras motocicletas da linha Honda Então esse passo a passo que eu mostrei para vocês É para motocicletas até 2005 Detalhe, motocicletas flex Motocicletas que rodam somente com gasolina Elas não possuem mapa de combustível É somente as motocicletas que são bicombustível Mix ou flex Bom, esse é um dos tipos de reset que dá para fazer nas motocicletas Temos também reset do mapa de altitude para motos que são somente a gasolina Tem também o reset do sensor TPS Que dá para ser feito em qualquer motocicleta da linha Honda até 500 cilindradas Tem também o reset dos defeitos passados Que deve ser feito antes de qualquer outro procedimento de reset Esses sistemas de reset são exclusivos da linha Honda Todas as motocicletas Honda possuem esses quatro sistemas de reset Eu tenho um treinamento completo Caso você tenha interesse em fazer parte Se chama método Injeção Expert Lá no método Injeção Expert Nós vamos abordar todos os assuntos relacionados A injeção eletrônica de motocicletas Sistema de parâmetros Técnica VRA Que é dominar o sistema elétrico das motos Raio X do diagnóstico Que é executando todo o diagnóstico na prática Tem também o módulo de reset Que é onde a gente ensina a fazer todos esses tipos de reset Quando deve ser feito Por que deve ser feito Vai ter aí também nessas aulas Métodos de pré-diagnóstico Como você fazer uma inspeção final em quatro vias Enfim, tudo o que você precisa aprender Para se tornar um especialista de verdade Na área da injeção eletrônica de motocicletas A escassez por profissionais Capacitados e qualificados Cada dia é maior Porque a tecnologia evolui muito rapidamente E os mecânicos não se capacitam A ponto de acompanhar essa evolução da tecnologia Então nós temos esse treinamento Se for do seu interesse Basta você clicar no link Que está aparecendo aqui na tela Digitar lá no Google Mecaniquexpert.com.br Barra abertas Ou na descrição aqui desse vídeo Também tem esse link Caso você tenha interesse em fazer sua inscrição E como você é parceiro do Ivan Assim como eu Eu vou disponibilizar um cupom de desconto Basta você digitar o cupom Ivan Do jeito que eu estou escrevendo aqui Você vai É que está aparecendo na tela Você vai digitar lá Para garantir o seu desconto Ao efetuar a sua matrícula Lá no treinamento Você vai receber Além de todas essas aulas Que já estão gravadas São mais de 130 aulas gravadas Você tem por mês Mais uma aula ao vivo Diretamente comigo Para tirar dúvidas Você vai participar também De uma comunidade de alunos Onde lá estão todos os alunos Do método Injeção Experte Se ajudando São mais de 300 pessoas Que estão nos grupos de alunos É muito conteúdo Que a gente entrega lá dentro Desse grupo de alunos Além de tudo isso Você também vai receber Um pacote de 10 apostilas extras Para potencializar ainda mais O seu diagnóstico Tudo isso você vai receber Na palma da sua mão Assim que realizar a sua inscrição Então se você deseja Dominar a ingestão eletrônica Fazer o diagnóstico Em até 30 minutos De uma forma rápida Precisa e segura E chegar a faturamentos Incríveis Acima de 10 mil reais Por mês Assim como vários E vários alunos nossos Clica no link Abaixo também vou deixar Todas as minhas redes sociais E o meu número particular Caso você tenha Alguma dúvida É só entrar em contato Fazer parte Dessa incrível equipe Da Mecânica Expert Fiquem com Deus Um grande abraço E até breve Fiquem com Deus Fiquem com Deus